Boa tarde, meu nome é Anabela Souza, trabalho na Imobiliária Anadvise e quero mostrar-vos um apartamento T2 completamente remodelado junto ao centro da cidade. Vou vir à apoio para o imóvel. Pronto, começamos por entrar na porta principal e temos aqui a cozinha em open space. A cozinha está equipada com placa, forno, exaustora e cilindro para águas quentes. Aqui à nossa direita temos uma sala que dá para uma delíssima de uma varanda virada a nascente. Depois vamos ver aqui a zona dos quartos. Volto a mostrar aqui um bocadinho o ambiente da cozinha, portanto espaço para pôr mesa, cadeiras. O imóvel foi totalmente remolado, como eu dizia. Tem canalização, eletricidade nova, alumínios com rotura térmica, oscilado atente. Temos dois quartos com roupeiro, que eu vou passar a mostrar. Os roupeiros estão divididos e forrados, como podem ver, com portas de correr para dar mais espaço. Temos varanda nos dois quartos também. Passando agora para o outro, a casa de banho. Apenas tem uma casa de banho, mas é muito interessante. É uma casa de banho com móvel, muito bonito, com espelho, com extrator, com um... ... Obrigado.